Me empurra aí, me empurra aí Tripulante, danado, pulante O destino da felicidade Quem bate, quem bate, quem chave, chave Disfruta dessa energia do calor que vem da rua Quem bate, quem bate, quem chave, chave Disfruta dessa energia do calor que vem da rua Me divertir minha vida Me deixar mais contente Pra frente, pra frente Passa me lá vai Come o mundo cego Passa me lá vai Passa me lá vai Com o mundo cego Tripulante, danado, avulante O destino da felicidade Bate, bate, chate Suta a desenergia do calor que vem da rua Bate, bate, chate Suta a desenergia do calor que vem da rua Viver, viver, viver Viver, viver Me deixa mais contente, tá bem, tá bem Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, vem Nossa vida vai, como um bom do financially Pra frente, pra frente, vem Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, vem Nossa vida vai, me aperta o seu Me beija, me leva, me leva Me beija, me leva Nossa vida vai, nossa vida vai Nossa vida vai, nossa vida vai Internet mundo 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 mundoби mundo 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 Nossa vida vai Explode! Da frente, da frente Nossa vida vai Nossa vida vai Da frente, da frente Nossa vida vai Como um mundo que morre E-a 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 Vai sentar Eu te chamo de malandro e você vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Você vai sentar Você vai sentar Você vai ter o que vai te pegar Eu amo você, meu amigo Sou paulo, meu amigo Sou paulo, meu amigo Sou paulo, meu irmão 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 Sou pa Vai citar, vai citar, vai citar Eu tava ainda, vai citar, vai citar Vai citar, vai citar Vai citar Oito, oito, oito Essas malandras, acertadinha Vem pra madalá, fica doidinha Então vem sempre pra ver Essas malandras, acertadinha Que só pedral, só pedral, só pedral Pra pode não iniciar, pavelar Fica doidinha, toma Başkan Sentadinha, sentadinha No palinho do papai Sentadinha, sentadinha No palinho do papai Sentadinha, sentadinha No palinho do papai Sentadinha, sentadinha Pra quem quebra! E a sacaleira, a sacradinha, o sacerdal, 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 brau Vem pra panela, fica doidinha, então vem sentando aqui A sacaleira, a sacradinha, o sacerdal, 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 sacerdal Vem pra panela, fica doidinha, então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, no corinho do papai, senta aqui, senta aqui E o corinho do papai, senta aqui, senta aqui, no corinho do papai, senta aqui Vem pra panela, fica doidinha, então vem senta aqui E o corinho do papai, senta aqui, senta aqui, no corinho do papai, senta aqui E essa aqui, no corinho do papai, senta aqui, no corinho do papai, senta aqui Que cheiro de perfume bom Vem, tá na gaiola Várias meninas do santo Vem, tá na gaiola E os balos tão quebrando Vem, tá na gaiola E a galera só furando Vem, tá na gaiola 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 Que cheiro de perfume bom Vem, tá na gaiola Várias meninas do santo Vem, tá na gaiola As malandas tão jogando Vem, tá na gaiola E os malfaturando Vem, tá na gaiola 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 Ei, os mamofaturas, ei, tu tá gotta hiolo E vem sentando e evidencii Ei, tá tá gaio, vem, tá tá ries E vem sentando e evidencii Ei, tá tá gaio, vem, tá tá ries E vem sentando e당히 Vem sentando e reba Vem sentando e reba Vem sentando e reba